Ai, caramba, Valentina! Tá bom, eu sei que você detesta o Batman e o Robin, mas você não detesta o Iron Man! Ah, que... O que o cara tá fazendo? Muito louco! É muito louco mesmo! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! No! Ei, me ajuda! Errar o carro de calma mesmo, cara! Sai do carro! Aqui! Tchau! Gente, tem mais gente pior do que eu nesse mundo! Essa bosta desse carro não tá funcionando? Que merda! E a multasaleta ainda pra completar! Ah, que bosta, que bosta! Ei, qual foi, mulher? O que você tá fazendo aí? Olha só! Meu carro bolado que você não vai pegar nunca! Eu vou zoar todo mundo na praia! Meus amigos, todos... Olha esse carro aí, mano! Ei, me dá uma carona aí, tia! Por favor! Eu? Pode vir aqui! Vem! 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 As vezes é chato ficar meio aqui! Nessa... Nessa rua aqui só do verão! Opa! Opa! Ta indo muito rápido! Ei, filha! Ta indo muito rápido, minha tia! Eu sou militar, meu amor! Ih! Entrou na praia, vamos ver! Sai da frente, meu caminhão! Aqui, ó! Ei! Encosta aí! Incosta aí, por favor! Ih! Tá, ué, o que que ela, essa mulher maluca tá fazendo com o carro dela Ela vai encostar, ó, parou Eu vou acabar com todo mundo, já é Meu Deus Ei moça, eu sou militar aqui do Fordzão Quando eu peço pra senhora parar com essa palhaçada aqui Mão pro alto, novinha, mão pro alto, tá ligado? Ai, que medo, que medo, que medo Ai, não, é a Alequina Ai, ai, ai Ai, quer saber, eu estou muito chateado Porque o senhor Stark não deixa eu trabalhar Em outro lugar, sabe Ele só quer que eu fique na minha vizinhança É, a Alequina parece que está por aqui Ei, ei, a Alequina Ai, ai, caramba, que mulher maluca Alequina, para com isso, cara Para com isso, Alequina, eu sou o Spider-Man Eu sou o Homem-Aran Ai, Alequina, eu tenho que salvar o mundo das guerras de vilões Olha só, Alequina, eu preciso da sua ajuda Pra fazer uma coisa Parei, parei, parei O que você quer, Aria? Você tem uma Super AK-47 bolada Eu tenho um pouco de medo de armas Mesmo eu tendo a aranha de ferro Esse aqui é blindado Pode me atirar pra você testar Vai, atira, atira Viu? É blindado, enfim É sangue, que sai É sangue de mentira Toma, Alequina Toma aqui Olha, Alequina Primeiro tem que mostrar minha força Foi isso que o Thanos Stark falou Eu vou mostrar minha força pra... Ai, ai Olha só, Alequina, é o seguinte Vem, 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 vem Olha, Alequina Pera aí, cara Pera aí, cara Olha só Eu vim aqui pra pedir uma ajuda sua Quer saber? Uma ajudinha bem legal E bem humana Uma ajudinha pra mim? Que tipo de ajuda é essa? Isso Primeiro eu quero um beijinho aqui Ok Depois eu quero, tipo Fazer um grupo com você Porque eu sou espadrimento, tá ligado? Eu trabalho sozinho E eu só tô cansado disso Porque o senhor Stark vive pra mim falando Ah, o aranha Você tem que ficar em casa Você tem que ser o herói da vizinhança Porque os heróis agora Eles são Só Só quer cuidar de coisa espacial Lá no espaço Lá em outra galáxia E agora a gente precisa de alguém Que cuida das pessoas aqui Bem de perto e tal E eu falei pra ele Senhor Stark Ok Mas agora já passou Três anos que eu tô aqui Trabalhando assim E eu já tô de saco cheio E eu quero pelo menos ser promovido Aos Vingadores, sabe? Eu quero entrar pra equipe deles Eu queria sua ajuda pra isso, Arlequina Tipo pra gente fazer um clube de heróis Se junte A minha, Arlequina E você será tipo O Robin do Batman O que que você acha? Ô Eu não sei Você está me igualando Ao Robin do Batman? Nunca! Ai! Ai! Ô Arlequina Por que que você não gostou? Toma aqui então, Arlequina Se tu não gostou Eu vou matar todo mundo Não, não pode Fora Ô Arlequina Você não entende o que eu falo, Arlequina Você Ai meu Deus O que que a Arlequina está fazendo aqui? Arlequina, sai do carro Sai do carro Esse carro já está chato demais, Arlequina Sai do carro Para de ficar Só dentro do carro Aqui ó Toma agora também Eu quero ver agora Só dentro dessa bosta Desse carro Aí ó Quebrei agora, Arlequina É isso aí Da última vez que eu me juntei com você, Arlequina Foi uma bosta Quer saber? Toma aqui ó Toma Arlequina Toma Toma jeito, Arlequina Tu tá querendo ir pra onde? Pra rua? Vou matar todo mundo agora Ô Arlequina Para com isso, Arlequina Olha só Olha pra mim, Arlequina Você tem que parar com essa palhaçada aqui ó Eu sou o Homem de Ferro O que que você tá querendo fazer? Você tava com quem ali? Quem é que tava ali no outro lado? Ai, ah Aquele menininho Homem-Aranha Ah, o Aranha tava apontando mais uma vez Eu já falei pra ele Que o que ele tem que fazer É ficar com a vizinhança dele Salvando as pessoas da vizinhança O que que ele mandou pra fazer? O que que ele pediu pra fazer? Com você Ele queria que eu fizesse parceria com ele Como se fosse o Batman e o Robin Nunca na face da terra que eu seria Com o Batman e o Robin Ué, por que? Tu não gosta do Batman e do Robin não, Arlequina? Detesto eles Ai caramba, Arlequina Tá bom Eu sei que você detesta o Batman e o Robin Mas você não detesta o Iron Man Não é verdade? Você me ama, Arlequina E eu sei disso Então olha só, Arlequina Nós podemos nos juntar de novo Você é tiroso e você tem muita grana É Eu sou gostosão Olha, a gente pode se juntar, Arlequina De uma vez por todas E agora na praia A gente pode fazer muita festa, rapaziada E além disso A gente ainda pode Derrotar aquele aranha Porque olha só Toma! Eu sou inestrutível É, Arlequina Eu sou o homem de lata É isso aí, Arlequina Nada me machuca Nada Você pode me dar quantos socos Quantos tiros você quiser Já eu Se eu te der um tirinho aqui, ó Você já renasce Ai, 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 ai Faz isso não Arlequina, tá bom Seguinte A gente tá atrás Lá nos Vingadores A gente tá atrás de um turista aqui Porque ele sempre fica nessa praia A gente vai ter que pegar ele hoje Vem me ajudar aqui nessa missão, vai A gente precisa achar esses turistas Que ficam aqui na praia Eu não sei se é nessa praia Se não for nessa A gente vai na outra Até achar o turista Ah, ele tá lá Ele tá lá, ó Eu acho que é aquele lá do barco Olha Meu Deus Nada, acelerou A gente vai ter que ir atrás dele Deve ser ele Deve ser ele Meu Deus E agora o que eu faço Sem o meu carro? Não faço ideia, Arlequina Não faço ideia Já sei Calma Eu tenho que tomar arma Ok Vai, 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 vai Vai pegar Agora vai Quase Meu Deus Quase Foi do lado, Arlequina Foi do lado Meu Deus do céu Tá muito longe da Arlequina Ferrou, ferrou Parece que ele escapou Ele escapou pra outra praia Vamos ter que ir lá Vambora, vambora Vamos pra outra Vamos pra outra Arlequina, Arlequina Chega aqui Agachada, agachada Arlequina ali, ó Tem dois pra ali, ó Ó, ó, ó Eu acho que é o branco É o branco Olha, é aquele ali, ó Ele é o mafioso novo Que tá aí Ih Foi, foi O comparsa dele Foi os dois, foi os dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Escondido Deve ter mais capangas por ali Caraca, Arlequina Que doideira, mano Que doideira é essa Você já tinha feito Alguma missão como essa, Arlequina Fala alguma coisa Fica quieta aí Eu vou mó trote Eu gostei pra caramba Não tinha feito Missão como essa Ah, tá, tá, tá Aqui, ó O cara tá aqui, seu bosta Aqui, ó Tu me deu muito trabalho Pra mim Pros vingadores Chuta o outro ali, Arlequina Ai, desculpa Ai Tu me deu muito trabalho Pra mim E pros outros vingadores Ô, seu bandido Filha da mãe Toma aqui, ó Toma aqui, ó Bacilão Ah, moleque Arlequina Aqui, a gente tem um jet ski Olha, ligou o seu Vamos jogar aquele barco lá longe Bora, bora, bora Vamos pegar o jet ski E vamos jogar Os mais traiçoeiros Os mais malandros Os mais malandros Arlequina Entra aí Chega aí no meu barco Chega no meu No meu No meu Ai, meu Deus do céu Vai criar essa Vai, toma Aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu Eita Toma aqui, ó Toma aqui, sua turistada Toma, sua turistada Ai, meu Deus do céu Tem que aprender Tem que aprender a pilotar Vambora, vambora, vambora Agora a gente pega eles Agora a gente pega eles Vai, tô com meu revolver pesado Vai, vai, vai Aqui, ó Esse aqui é outro mafioso, Arlequina Aqui, vai Aqui Uh Tô errando tudo Cadê você? Ai, meu Deus do céu Tá difícil, tá difícil Vamos lá, vamos pegar esse Foi um, foi um Foi um mafioso Parei da frente Ai, quase Meu Deus do céu Me contrai Tá difícil, cuidado Vai, agora vai Medralhadora Foi, 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 foi Conseguimos, conseguimos Acabamos com todos os mafiosos, Arlequina Juntos unidos Agora o Homem de Ferro e Arlequina estão juntos na praia Ai Ufa, eu acabei com mais um Arlequina, essa armadura Arlequina, ela não era prova De água ainda Ai meu Deus Me ajuda, me tira daqui Ah Ah, consegui sair Meu Deus do céu Eu fui retracutado Meu pai amado Arlequina Que doideira Tem que fazer Você é muito inteligente Tem que fazer algo que seja a prova É, mas essa aqui Então, mas eu já tenho uma armadura que é a prova Mas essa Ai Essa daqui não Essa daqui ainda não é Ok, Arlequina Bem, meu contrato com a Marvel tá acabando Eu tô ficando velha Então Quer saber de uma coisa? Eu acabo minhas funções de Iron Man por hoje Mas na próxima a gente volta E faz mais palhaçada Muito obrigado pra todos que assistiram o vídeo até aqui Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal E é isso Até o próximo vídeo aqui Valeu Falou E toma aí Arlequina E fui Valeu galera Fui Valeu E aí